Eu sou a mãe da Cátia e da Heleninha E a minha dica pra vocês De um lanchinho saudável e gostoso que as crianças queiram comer é Capricho no visual Então, pra se animarem a comer essas coisas mais saudáveis Eu gosto de comprar lancheiras divertidas A gente pode colocar uns palitinhos nas frutas A gente pode decorar o sanduíche E a gente não pode esquecer de mandar uma cartinha junto Que elas abrem pra ler na hora do lanche E ficam super felizes de receberem algo especial da gente Uau!